Olá gente, Bruno Lumeção, Loco das Bonecas, aqui pra mais um vídeo review. E hoje é dia de Barbie Extra. Como vocês podem ver, a boneca escolhida foi a número 5 da linha, que tem esse cabelo todo arco-íris, um patch muito fofo e um visual bem marcante. Então, como é de costume, começando pela caixa, é o mesmo padrão que nós já conhecemos, com o logo da linha, o número da boneca, a artwork, que no caso dela tá muito incrível, eu adoro. E na parte superior direita, o elemento dela, que no caso é um arco-íris. Na lateral nós temos novamente a informação do nome da linha, artwork do patch, e novamente o elemento. Do outro lado nós temos um pedaço da artwork da boneca e o logo da linha. E claro que na parte de trás, novamente artwork de corpo inteiro, bem como as outras bonecas da coleção. E agora eu vou removê-la da caixa e já volto. Bom gente, voltei com a boneca fora da caixa. Coloquei ela no suporte aqui, mas lembrando que as bonecas dessa linha não acompanham suporte, tá bom? E vamos começar aqui pela boneca em si. Vou remover aqui os óculos. E começando o review pela parte de cima, como é de costume. Então nós temos esse cabelo dela maravilhoso, que é um dos pontos fortes da boneca, que chama muita atenção pela questão das cores, né? Esse rainbow hair, que é muito bonito visualmente. Trançado, né? E aqui na parte de trás é possível ver as cores. Então ele começa pelo rosa, na parte frontal. Vai para o lilás, depois para o tom de azul claro. Esse verde mais menta e finaliza no amarelo. É possível ver que ele tem aquela divisão central, né? Normalmente é feita quando os penteados são assim, rabos de cavalo ou dividido. Então significa que se a gente soltar esse cabelo, provavelmente ele vai ter algumas falhas nessas duas regiões. E aquele excesso de cabelo aqui na parte central. Mas isso é devido... E no rosto nós temos essa maquiagem dela. Acho que talvez das meninas da linha seja mais simples. Afinal, ela só tem um delineado, né? Uma máscara de cílio. Não tem aquelas makes coloridas, como as demais bonecas. Acredito que seja por conta do cabelo, que já chama muita atenção, né? Então a Mattel optou por uma maquiagem mais minimalista. A sobrancelha dela é mais grossa. O batom tem esse tom de fúcsia. Tem esse detalhe da pinta aqui no canto superior, do lado esquerdo da boca dela. E apesar de ser aquela maquiagem adesivada, não é tão pixelada como nós já vimos em outras bonecas da linha, né? Na região das orelhas nós temos esses brincos. Não chega a ser uma argola, né? Porque tem esse formato aqui quase de trapézio. Tem um efeito dourado metalizado. E é muito bonito. Aqui na parte interna é possível ver que ela tem três colares. Um, aparentemente, como se fosse de pérolas, porém ele é transparente, né? Translúcido. Um outro dourado, com aquela pintura mais de plástico. E um outro com pingente, com efeito metalizado dourado. Eu já vou mostrar o detalhe da blusa dela, que é uma regata de algodão branca, com a estampa da palavra love, nesse estilo de grafite. O fechamento é por velcro na parte de trás. Na parte inferior nós temos esses shorts, jeans. É mais simples, porém tá bem acabadinho, né? Bem feito. O fechamento também é por velcro. E na parte da frente é possível ver que ele tem o espaço pra um bolso aí funcional. Então é possível tirar fotos com a boneca com a mão no bolso. Ou guardar aquele celular, enfim, ou outro acessório pequeno na boneca. E vamos agora falar dessa jaqueta, que é um dos pontos fortes também desse look. E que chama muita atenção também pela informação de moda, né? Afinal, uma jaqueta jeans de franja é algo atemporal. E no caso dela aqui, tem esse efeito de chamas, né? Então é muito bonito. Vou mostrar a parte de trás pra vocês verem. Então é uma jaqueta bem feita também. Nós temos os detalhes do bolso na parte da frente, porém não são funcionais. É apenas um tecido que está aqui, né? Costurado pra dar a impressão de bolso. Porém não temos. Na parte de baixo, nós temos essas botas aqui. Acredito que seja o nome worker que eles chamam lá fora, né? Eu sei que tem uma marca específica, mas eu não me lembro agora. Então elas têm esse salto alto e essa meia-pata aqui na parte da frente. É nesse tom de amarelo com caramelo e tem um detalhinho preto na parte superior. E temos meias aí verdes. No vídeo elas estão quase naquele tom mais neon fluorescente. E vamos falar agora das articulações da boneca. É aquela tradicional que nós conhecemos, né? Então, na região da cabeça, a rotação mais simples. Nos braços. Na região do ombro. Do cotovelo. Do pulso. As pernas na região do quadril. Aquela elevação pra frente e pra trás. E nos joelhos, naquela abertura um pouco mais simples. E como eu já mostrei, ela tem um pezinho de salto alto. O tornozelo não é articulado. E pra finalizar os acessórios da boneca. E aí nós temos essas duas pulseiras. Uma rosa com efeito vazado aqui. Eu achei que era um defeito, né? Porém, na artwork nós temos a ilustração dela. Então, realmente, é um pontinho vazado aqui. E uma outra pulseira de corrente dourada com efeito metálico. E além disso, nós temos esses óculos pretos. Também já conhecidos por nós, né? Nada novo. E uma bolsa com efeito aí perulado. Com detalhe aqui de um adesivo de um celular. Daquele modelo mais antigo da Barbie. Rosa. Com o logo aqui na região acima do teclado, né? Aqui nós temos um detalhe de um diamante. E essa bolsa, ela não abre, tá? Ela é aquele modelo toda coladinho mesmo. E bom, é Barbie Extra. Não podemos esquecer o pet dela. Eu sei que fica um pouco clichê repetir. Mas cada vídeo, eu acho que eu me apaixono por um pet diferente. E no caso da número 5, nós temos esse cachorrinho. Aqui o cachorrinha, né? Eu acredito que seja um Rottweiler, a raça. Não tenho certeza. Se você tiver, pode comentar aqui. Com essa coleirinha rosa, super charmosa. Essa carinha super fofa. E ele vem nesse carrinho. No modelo que é quase um Jeep, né? Só falta aquela parte de cima. Mas ele é muito bem feitinho. Tem o logo da Barbie. As rodas são funcionais, né? Elas giram. Temos o logo na parte de baixo também. E ele tem apenas um acento, né? Afinal, ele é exclusivo pra esse pet. Bom, gente. Esse foi o review da Barbie Extra número 5. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ative as notificações para os próximos vídeos. Me sigam nas redes sociais. Arroba o louco das bonecas. Para mais informações e novidades. Obrigado por assistir. E eu te vejo no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.